Olá, oitavo ano novamente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai estar falando sobre sistema genital ou sistema reprodutor, ok? É o sistema que vai estar incumbido da reprodução, tá bem? Então são características que vão ser não só nesse sistema, mas vão extrapolar esse sistema que vão estar envolvidos na reprodução, no amadurecimento sexual do indivíduo, tá bem? Essas características, elas começam a ser feitas na origem embrionária, ok? Lá no embrião, na origem embrionária, no embrião desse indivíduo que vai ser formado. Então as primeiras características sexuais que vão ser desenvolvidas serão as morfológicas, ok? Seja da morfologia interna, da morfologia externa, que vai determinar o sexo desse indivíduo, se ele vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, tá bem? Esse é o conceito biológico. A gente vai ter a presença de alguns caracteres sexuais masculinos, alguns caracteres sexuais femininos, determinados principalmente pela questão genética, tá? Podem ocorrer algumas diferenças nesses caracteres devido a alguma alteração genética, mas isso a gente vê posteriormente. Então, a gente vai ter na nossa origem a formação das gônadas, a gente vai ter do aparelho reprodutor, mas também a gente vai ter posteriormente um amadurecimento sexual, que é chamado, que vai ocorrer na puberdade, na conhecida puberdade. Inicia-se no início da adolescência, começa ali no início da adolescência, por volta de 11 anos, 12 anos. Começa o início da puberdade. Para algumas pessoas, tá? Cada corpo é diferente, então algumas características vão demorar mais para aparecer, outras vão demorar menos. Dependendo da pessoa, dependendo do ambiente que ela foi exposta, mas se inicia por volta dos meninos, por volta dos 11 anos das meninas, por volta dos 13 anos, tá? E aí, eu quero falar com vocês antes sobre uma coisa muito importante, que é a formação do aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino, na nossa origem embrionária. A gente vai mudar de página aqui rapidinho. Isso. A gente mudou de página aqui rapidinho, para a gente ver uma coisa muito legal. Principalmente na nossa genitália externa, que é o que vocês já estão mais familiarizados do que a parte interna, que está aqui em cima, que a gente vai ver depois, a gente vai ter um estágio chamado de gônada bipotencial. Por quê? Porque antes da expressão do gene, que vai determinar qual gônada vai ser a nossa, nós vamos ter essa gônada bipotencial, que é essa aqui em cima, ok? Que ela pode se desenvolver tanto para ser uma fêmea, quanto para ser um macho, tá? Então, ela tem essa bipotencialidade. E como é que eu vou diferenciar? Como é que, por que que um vai virar fêmea, outro vai virar macho? Porque o macho, o sexo masculino, ele tem a presença do cromossomo Y. Então, o cromossomo Y, que vai iniciar a diferenciação desse aparelho reprodutivo, para se parecer com o masculino que a gente conhece. A formação de um órgão copulador, que a gente vai ver o nome depois, que a gente chama de pênis. E tudo isso, os testículos. Então, é por conta da presença do cromossomo Y, dos genes que ele contém. Então, professora, se eu pego e retiro o cromossomo Y, a gente tem formações de gônadas femininas, tá? Em todos os indivíduos, a gente retirou o cromossomo Y, uma formação de gônadas femininas, tá bem? E aqui, essa é a gônada bipotencial, e depois desenvolvida, tá bem? Essa é a parte externa. Na parte interna, a gente também vai ter a mesma coisa, porque vão ter uma diferenciação, né? A gente vai ter aquela gônada, que pode se tornar uma coisa ou outra, e a diferenciação entre o masculino e o feminino. Vocês não precisam atentar a esses nomes que estão escritos aí, principalmente porque eles estão em inglês, porque a gente vai ver eles com mais calma, mas é pra vocês entenderem que lá na nossa formação embrionária, todo mundo já passou por esse estágio bipotencial, onde sua gônada não era diferenciada, então ainda não se sabia se você era macho ou se você era fêmea, né? Do sexo masculino ou do sexo feminino. Voltando aqui pra nossa pochila, calma aí, só um segundo. Ok, voltamos. E aí a gente viu lá na aula de sistema endócrino que tem dois hormônios grandes estrelas masculinas e grandes estrelas femininas, né? A grande estrela que vai produzir esses caracteres sexuais, tanto os primários quanto os secundários masculinos, será a testosterona. Os dois hormônios, a gente tá vendo a fórmula química deles aqui em cima, eles são parecidos, porque eles vão derivar de um mesmo composto, tá? A esteroide, eles vão ser hormônios esteroides, que é um tipo de lipídio, um tipo de gordura. Então esses hormônios esteroides são parecidos, não são iguais. E aí, nos homens, normalmente, ele é maior quantidade, e nas mulheres, normalmente, o estrogênio é em maior quantidade. E eles vão causar algumas características físicas. A testosterona, né? A gente começa a ter um aparecimento mais frequente desses hormônios no processo da puberdade, porque esses indivíduos terão uma estimulação, esses hormônios começarão a ser produzidos em maior intensidade pelas suas gônadas. Antes, eles não estavam sendo ativamente produzidos pelas suas gônadas, tá bem? Então, os caracteres secundários que a testosterona pode vir a trazer, né? Que seria um aumento de massa muscular, um alargamento da mandíbula, da mandíbula, não, da axila, um alargamento do peitoral, a produção de pelos no rosto, tá bem? O engrossamento da voz, que isso está um pouco interligado com esse alargamento aqui e aquela protuberância da cartilagem daqui. Isso é muito legal. Porque, assim, quando você tem a estimulação, o aumento daqui da mandíbula, né? Em alguns homens, o que que acontece? Isso aqui aumenta e aí essa cartilagem daqui, ela é puxada pra fora. Por isso que alguns meninos têm essa parte daqui um pouco mais saltada. O que mais que nós temos? Nós temos nos dois sexos o desenvolvimento de pelos, não só na região pubiana, mas na axila, e um desenvolvimento maior da quantidade de pelos do que quando nós éramos crianças. Nós estávamos entrando na puberdade, tá bem? Então, esses indivíduos vão às meninas, né? Estrogênia. Vamos voltar. Depois que eu não falo exclusivamente do sexo feminino, eu vou voltar nisso, mas o estrogênio, ele vai proporcionar um alasamento dos quadris, um aumento dos seios, tá? A formação de pelos também, porque tudo isso vai marcar a maturidade sexual do indivíduo. Então, são marcadores de maturidade sexual no indivíduo. E aí, nós vamos começar pelo sistema reprodutor masculino. Nós vamos falar dele primeiro, vamos dar uma pausa pra vocês absorverem tudo e aí eu volto no outro vídeo pra falar do sistema reprodutor feminino, porque é muita coisa. Tá? O que que acontece? Começando, vamos começar pelo início da produção de espermatozoides, que vai iniciar lá na puberdade. O que que vai acontecer? O início da puberdade, ele vai ser marcado pela presença de testosterona sendo produzida pelos testículos, que é uma parte que fica na bolsa escrotal, no saco escrotal do sexo masculino. E aí, além disso, aqueles dois hormônios que a gente viu antes lá no sistema endócrino, o FSH e o LH, eles vão ter um papel essencial nessa produção, porque os meninos eles vão nascer como se fossem uns precursores, uns anteriores, umas células guardadinhas de espermatozoides, tá bem? Eles continuam produzindo isso a vida inteira. E aí, naquele momento, eles vão receber esses dois hormônios, o folículo estimulante e o luteinizante, que vão dar início à produção desses espermatozoides. Então, essas células vão começar a se diferenciar, porque elas eram células não diferenciadas, e vão se modificar para se transformar em espermatozoides. Essa, esse processo é conhecido como espermatogênese, que é a geração de espermatozoides. E aí, a gente vai ter, né, agora, entender como é que é a anatomia do sistema reprodutor masculino. A gente tem duas anatomias, uma interna e uma externa. A gente começa a ter uma interna e depois vai para a externa. Eu vou mudar, porque essa imagem daqui também é bem ruim. Deixa eu mudar aqui do sistema reprodutor. Essa daqui é um pouco melhor. A gente vai começar fazendo o caminho que o espermatozoide faz. Então, nós somos espermatozoides e estamos sendo gerados. Então, sempre vai iniciar aqui no testículo. É lá que vão ser gerados esses espermatozoides. Depois, esse espermatozoide vai passar para o epidídimo. O epidídimo fica acima do testículo e ali ele vai amadurecer e esperar a sua liberação. Quando eu entro em um processo de cópula que vai ser liberado esse espermatozoide, ele vai passar pelo meu ducto deferente. Não é diferente, é deferente mesmo. Olha só como é que está a grafia dele aqui. Deferente e não está errado. Esse ducto vai ligar, vai conduzir esse espermatozoide até a saída que a gente vai ver onde o dia é. Esse ducto passa ali por toda essa toda essa canal amarelinho, passa pela minha bexiga que é essa que é essa parte mais rosinha aqui. Passa por cima de um ureté e vai se ligar com outras glândulas. E aí a gente entra em coisas muito interessantes que é a vesícula seminal, a próstata e não está aparecendo aí. Tem uma outra chamada de glândula bubora 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 e ele vai precisar de um meio para se locomover. Porque o sêmen eu falei o sêmen o espermatozoide e o para se locomover. O sêmen agora sim ele vai ser uma junção não só do meio espermatozoide mas de outros líquidos que vão facilitar a locomoção desse meio espermatozoide e a linha dessa célula porque a célula vai estar em atividade ela vai bater ela vai como se fosse nadando batendo a sua cauda até chegar no local para fecundação que a gente vai ver onde é. Para encontrar um ovócito lá da mulher então ela vai batendo então ela precisa de energia para isso e essa energia vai ser gerada através desse líquido que a gente chama de sêmen tá? Mas vamos para as vesículas e glândulas e coisas afins vamos lá primeiro e a vesícula seminal ela ela vai estar ali produzindo o sêmen tá? Parte desse sêmen parte dele vai ser produzida pela vesícula parte pela glândula bomboretral que não está demonstrada aí para vocês mas ela fica ali é logo abaixo da próstata tá bem? A próstata se vocês não estão vendo ela é esse formato redondo aqui tá? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ela então a vesícula seminal ela vai produzir esse líquido que vai ser principalmente o líquido responsável pela facilidade na locomoção do espermatozoide e ali também a gente vai ter açúcar glicose frutose que são responsáveis pela nutrição desse espermatozoide né? por dar energia a esse espermatozoide enquanto ele estiver se movimentando na sua longa jornada como nós veremos que é uma longa jornada Então é esse é o papel da vesícula seminal o papel da glândula bulgoretral é produzir um líquido alcalino enquanto pra sair junto do espermatozoide tá? Ele vai sair nesse bolo entre célula e líquidos tá? E aí por que alcalino Paula? Isso é uma coisa que a gente já conversou mas vocês não devem estar muito bem lembrados a próstata tem uma função parecida com essa daí né? Mas a gente vai ver aqui presta atenção muito bem o que que tá acontecendo ali na próstata pra vocês verem aqui deixa eu pegar um anotador um lápis oh meu Deus cadê o lápis? nessa porção aqui especificamente eu não sei se vocês estão vendo que parece que dois tubos estão se unindo parece não estão nesse momento aí a parte a parte da uretra que vem lá da bexiga o canal que vem lá da bexiga vai se unir a esse canal diferente e vai formar o ducto ejaculatório ok? ou seja a urina e o sêmen vão passar em um só canal esse canal que passa por dentro da próstata que é formada ali dentro da próstata e passa por dentro do pênis até o meio externo então pessoal o que que acontece aqui efetivamente né? eu tenho essa junção desses lugares qual é o problema? a evolução é bonita sistemas são lindos todos organizados mas às vezes a gente tem uns problemas aí mas que são solucionados com outras com outras vias né? a urina é ácida as minhas células não os meus espermatozois não podem ser jogados em meio ácido porque senão eles vão morrer o que que eu vou fazer o que que vai acontecer né? a gente vai ter a produção de substâncias alcalinas pra regular o pH ele não ficar tão ácido ele ficar um pH mais neutro levemente alcalinizado pra passagem dessas células ficou entendido? então por isso que junto do meu sêmen por isso que no meu sêmen junto desse líquido da vesícula seminal e junto do meu espermatozoide eu tenho o líquido que é a glândula buboretral ela vai produzir que é um líquido alcalino e aí falando um pouco mais sobre essa acidificação da uretra a gente tem a presença da próstata uma grande estrela que tem algumas funções dentre elas a produção de um líquido alcalino também um líquido alcalino lubrificante que vai sair antes da ejaculação é um líquido mais transparente que sai antes da ejaculação pra poder limpar a uretra é como se fosse ele sai limpando tudo antes que o espermatozoide passe por ali lembrando que ele é a nossa grande estrela então tem que estar tudo pronto pra ele poder passar por ali porque senão ele vai morrer e a ideia não é essa a ideia é que ele chegue ao seu destino e a gente venha ter outros indivíduos aí tá? então essa próstata onde passa ali nossos canais ela vai tá ela vai tá unindo esses canais num ducto ejaculatório único e também ela vai estar produzindo esse líquido que serve pra lubrificar e neutralizar o pH da minha uretra foi depois que a gente teve todos esses encontros aí né líquido da vesiclociminal líquido da glândula buburetral espermatozoide e todo mundo se encontrou ali ele vai sair pelo meu ducto ejaculatório passando por dentro de todo o meu pênis até chegar ao meio externo tá? e esse é a nossa essa é a nossa anatomia interna de como funciona o sistema reprodutor masculino tá? uma coisa muito interessante é um constatações de fatos que o pênis não tem osso então e muito importante ele é um órgão copulador o que que significa isso professora? ele é um órgão que tem que ser introduzido no corpo de outro animal no da fêmea pra poder depositar o seu espermatozoide lá dentro pra de forma mais segura eu ter a fecundação então ele precisa ele não pode ser um órgão mole ele precisa ser um órgão rígido como é que eu faço isso? se não tem se não tem osso professora exatamente a natureza faz isso pela gente essas maravilhas a gente vai ver o pênis ele é formado por duas coisas corpos cavernosos e corpos esponjados tá? esses aqui ó nós estamos vendo aqui os corpos cavernosos essa parte do meio aqui são os corpos esponjados quando a gente tá num processo de excitação o que que vai acontecer esses corpos vão encher de sangue a artéria que passa por aí vai irrigar esses corpos de sangue e esse e esse órgão vai ficar rígido tá? e aí esse sangue vai ficar um tempo preso ali pra que possa ocorrer a cópula depois ele se esvazia e volta a ficar normal então é isso que acontece e é um processo muito importante pra reprodução humana principalmente tá? deixa eu ver nós já falamos de tudo que nós temos aqui a gente vai voltar lá pra nossa apostila nós vimos a anatomia interna desses órgãos a anatomia externa masculina ela é bem ela é mais fácil né? a gente vai ter aqui vou mostrar aqui nessa imagem pra vocês a gente tem o pênis com o corpo do pênis e a cabeça do pênis que chamada de glândia e o saco escrotal que vai ficar depositado os testigos uma coisa muito importante muito legal sobre isso né? sobre essa anatomia o saco escrotal ele fica separado do corpo né? ele não fica grudado no corpo por quê? porque a temperatura do nosso corpo é muito elevada para os espermatozoides eles não podem ficar em contato com os nossos 30 e poucos graus o tempo inteiro senão eles iriam morrer tá? pelo calor que tem o nosso corpo então eles precisam ficar numa num local separado por isso que o saco escrotal ele é separado do corpo e isso é muito legal é um pouquinho de evolução para vocês outra coisa muitas coisas né? é um sistema que não é complicado fácil para meninos já é do dia a dia de vocês para as meninas é uma coisa para algumas meninas é uma coisa nova né? mas é importante para todo mundo porque faz parte da gente assim como os outros sistemas e ele precisa ser entendido de um lado e de outro para a gente conhecer toda a anatomia humana e toda a fisiologia humana também que é o funcionamento dos corpos tá? uma coisa que é uma curiosidade até no livro de vocês é que quando a gente é pequeno a gente não os meninos né? os indivíduos do sexo mais comuns são pequenos o que acontece? a gente tem a presença de uma pele recobrindo a cabeça do pênis recobrindo essa glande e aí ela ela naturalmente pelos processos da vida crescimento do pênis ela tem que ir saindo e dar um espaço à glande ela não vai ficar completamente exposta tá? ela fica recoberta quando ele tá quietinho lá e quando ele se enrijece ela vai sair dessa dessa pele mas ela continua ali ela só não impede o crescimento né? o enrijecimento desse pênis só que existem algumas pessoas que a sua glande ela não desculpa essa pele ela não sai e aí ela precisa ser cortada né? esse prepulso não sai precisa ser cortado fica conhecido como fimose né? vulgarmente falando e a gente tem a cirurgia de circuncisão que em algumas religiões é uma prática normal e que ocorre em todos os meninos mas acontece mas na nossa sociedade quando a gente tem esses problemas decorrentes de um mau desenvolvimento tá? Então a gente viu um pouquinho de sistema reprodutor a parte masculina e aí a gente vai dar uma pausa uma respirada né? E eu volto com outro vídeo pra vocês sobre a parte feminina porque são muitos sistemas que a gente vai absorvendo uma orça tá bem? Um beijo e aí que acontece Tchau Tchau Obrigado.